Como é que o nome do primeiro artista, o Caetali? Boa noite, boa noite, boa noite. Mesmo sonho! Não, Yara. Primeiro artista que Caetali, mesmo sonho e primeiro show. Ah, primeiro artista. E quem vai cantar? Vou tocar o palmo. Segundo o Canapaga Show, dia 17. Como é que o Canapaga Show, dia 17. Sorriso branco, olha gregiana, rosto amplo. Amém? Dias às seis também, entende? Dias às seis. Próximo semana, 16. E tem também DJ Barata, DJ Dima, Maxi Kedassi, DJ Secov, DJ Chef B, DJ Lugo de Norte. Tudo isso, próximo sexta-feira, preso em 1.500 anos, na porta em 2.000. Próximos anos, azeite. A gente é de casa. Boa noite, boa noite. Alvo que ajuda a nós, é direto. Nós estamos na plataforma Jomar, paixão de fogo na terra, que é nisso de rima. Esse é o segundo contato, esse é de noite, linda plataforma. Ambiente. E esse que eu não olha, ok? Esse que eu não olha, sim. E ambiente que esteja, linda plataforma Jomar. Um puto incerto, recorre de número de mesas, Jenis Batilha. De mesa, 106,67,23. Aos, estacionamento dentro, que é? O Rio, o Rio. Estacionamento dentro, o Rio. Dentro, o Rio. O carro, o Rio. O carro, dentro, o Rio. O partilharam, o partilharam. Uma noite, boa noite, ok? Falco tudo bonitinho. Pronto para receber Jenis de rima daqui a pouco. Mas, nesse momento, está ali Cícero Spencer Gomes como MC. Ok? Polícia está na tomada de ser posição. Ok? MC do Dote. Na Dorotali. Polícia está na tomada de ser posição. Quer dizer, como daqui a pouco, Jimtis na Binkunsa. Artista na Binkunsa. O principal, divertiu um bocadinho. Enquanto, na Jumbei, a volta de esse concerto de Jenis, não é que eu estou na Jumbo nela. Não é que eu estou no país que eu estou nela. O que é que eu estou no primeiro? Algum motivo qualquer? E o que é que eu estou no primeiro? O que é que eu estou nela? O que é que eu estou no primeiro? A minha está na Guiné-Bissau. Temperatura? E que é que eu estou no primeiro? Boa da calor. Boa da calor. Boa da calor. Então pronto. A minha está num país de calor. 26 graus. Bissau não é aumento. 26 graus nesse aumento ou na capital de Bissau. O que é que eu estou na Binkunsa é direto? DJ Elisio. Então, não é contato. DJ Elisio. DJ Dima. Lí na plataforma. Jamal. Daqui a pouco, Jenis de Rima. Fogo na Terra. O que é que eu estou no primeiro? E aí, J.G. Luxemburgo, França, Portugal, boa noite! E aí, J.G. E aí, J.G. E aí, J.G. Tiramon, minha psicoleia! Eu não sei! Tiramon, minha somarangoyasi! Ei, Tiramon, minha... Tiramon, minha somarangoyasi! Trata-se! Avocada! Lissandro, vim de conserto para gastar mega lugar para o telefone para a boxe em edição! Facebook, dígutas, vim de barato, que é conserto para gente! de sã de sal. Astro Negro, Espanha. Perda, Compe, Lisboa. Da Costa Luciano, boa noite. Alguém de Brasil, boa noite. Brasil. E aí, a Vaz, Holanda. Bom dia, França, está muito frio. Muito assalhar, fantástica. E o quê? Esta, senhora. Não é punça goste, não convidados, assim, na hora que tiver sol, Genes Trima, realmente deslocar, ainda brinco quentes, você já é ali em Pumar. Cara, estou aqui na pasta, gente na gata-gata, a tigateli. Bom, nossa zona fazia mais, 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 mostra a sua voz. Marrakech, Marroco, Marrakech, Shukrambezev, Shukrambezev. Muito obrigado à empresa de telecomunicação de Guiné-Bissau, MTN. Muito obrigado à grande empresa Pagural, muito obrigado ao vinho Regu, e nem só. Muito obrigado à Televisão Nacional de Guiné-Bissau, muito obrigado a todos os portais, muito obrigado a todos os rádios de Guiné-Bissau. Vinícius Vaz, é legal, boa noite. Porto, Walter, boa noite. Lisandro Gomes, em Tula. E Banda Tavares, Lisboa, Patricônia, Itália, só frio. Irland, Irland, Irlandina, pensa aí assim. Faz isso agora em aparente para a ideia. Abre-se, isso é a Bissau. Obrigado, a televisão de Guiné-Bissau. Nessas horas, repetir, tem que falar de balhã, rádios, ou no papel. Mas, mais importante, tudo, e no público que está ali. Muito obrigado ao público, muito obrigado aos filhos de Guiné-Bissau. Muito obrigado aos forças, defesa e segurança, etc., para proteger-se. Vamos imaginar, imaginamos. Obrigado, nós vim descobrir a Guiné-Bissau, mas luto. Rafa, e aí, menos 12. Vamos, nós temos 26, só 26. Nós temos só 26. Jumte! 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 É assim, eu não toto puro. Man, não toto o meu bairro. Isso aí, porra! Jumte! 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 ... ... ... A gente do UK pode sofrer menos 2. Boa noite, boa noite. Antes de que ela... Antes de que ela... Antes de que ela não tem que retirar. Não tem que retirar. Em casa está lá, em casa está lá. Não está junto de Cunha-Ru. Não está junto de ele. Mas o... Comentão de me ter problemas de um sorvete que está fora. Imagem de que não é pessoal. Imagem positiva de que não é pessoal. Não está junto. Eles que estão também ali. Aliás, quase todo evento e o presente constante de essa página na Facebook. Não está junto. Quase sempre é jovem e incansável. E está ali. Falemos imagens bonitas de nós eventos. A nós tudo é para fazer política. A nós tudo é para poder fazer médico. A nós tudo é para poder fazer carpinteiro. Então, quem vai fazer o que poder sobre Guiné-Bissau não é bonito. Desemparança para o carinho. Ok? Aqui está na Zimbabue. Vou permitir passar um lado. Na Zimbabue. Vem na Angolianome. Comentários aqui. Rápido. Ramatulei. na Viara. Na Estados Unidos. Boa noite. Não é minha sapai. Família. Boa noite. 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 Não é bom, não é bom, não é bom, não é bom, não é bom! Pensava com a Manassai, Mancara Sai, ali não tem o primeiro artista de noite. Eu partilharo, eu partilharo, eu partilharo! O partilhado, o partilhado Bomsoir, bomsoir Obrigado Deus Maldezinha, bomsoir O partilhado, o partilhado Bomsoir, bomsoir 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 Bomsoir, bomsoir Bomsoir, bomsoir 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 O que é isso? 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 O que é isso?